Olá pessoal, chegamos a mais uma aula de matemática, nossa aula número 35. Nosso tema agora serão os números racionais, primeiramente na representação fracionária. A gente vai falar desse tema durante mais de uma aula, por isso eu coloquei esse umzinho ali, que a gente vai tratar desse tema, e algumas aulas, acredito que serão 4 ou 5 aulas só nesse tema. Por que, nossa senhor, por que tudo isso? Ah, fração, ah, número racional, ah, ah, bom gente, é justamente para vocês entenderem bem, ah, quando a gente trata assim da matemática e tal, o principal motivo das pessoas às vezes não gostarem de matemática, é porque elas não entendem direito o que está sendo, as, os tramites, os bancos, as mágicas da matemática. Mas a realidade é que não tem mistério, as coisas são simples, são tranquilas, é tudo de boa, muito facinho, é tudo uma questão, assim, de prestar atenção mesmo, de querer entender, porque difícil não é. Então a gente vai trabalhar bem essa base aqui, porque ela é fundamental para a gente trabalhar outros temas, mais para frente, que se vocês não entenderem bem, vocês vão achar, nossa, que coisa chata, ah, isso aqui é muito difícil, né, 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 mas vocês vão ver que não é, é como se fosse uma escadinha, tá? Cada degrau, se você subir degrau a degrau, você sobe tranquilamente, agora se você quiser pular dois, três degraus de uma vez, você pode até conseguir, mas vai ter dificuldade, pode cair, se machucar, e não querer mais subir aquela escada, entendeu? Mas vamos ao que interessa, que é a matemática. Primeiramente, eu quero que vocês observem essa imagem aqui. Quando eu ouvi ela pela primeira vez, eu levei um tempinho para entender ela, aí eu tive que ler o texto para saber o que essa imagem representa. Ela representa o nosso mapa mundo, olha que bonitinho. É o nosso planeta Terra, e esses aglomerados de gente aqui, ó, são os continentes aonde tem terra firme, certo? Nós estamos aqui, ó, por aqui, ok? Aí eu faço aqui a seguinte questão para vocês. Imaginem, tá, se a gente colocasse todas as pessoas juntas, assim, num lugar, tal. Quantas pessoas a gente conseguiria colocar no mundo inteiro, em todo lugar que tem terra, né? Ou, imagina a seguinte situação, quantas pessoas cabem em determinado espaço, ok? Bom, esse é o questionamento que nós teremos nessa primeira aula nossa. Quantas pessoas cabem num determinado espaço? Como que isso se chama? Quando a gente vai trabalhar com os números racionais, a gente tem que ter alguns conceitos bem claros. Primeiramente, o que é uma fração? Se a gente está levando em conta que a gente vai tratar a fração como um quociente, o que é uma fração? A fração é uma parte de um todo, lembra? Tem aqui, ó, vocês já viram isso? Aí, por exemplo, a parte amarela, ela representa uma parte de um total de três partes, lembra? O número de baixo, que nós chamamos de denominador, vou colocar aqui, D de denominador, ele representa quantas partes alguma coisa foi dividida. E o número de cima, que é o numerador, é quantas partes eu estou pegando, certo? Lembre-se sempre disso. Vocês, acredito que vocês já aprenderam também, que a fração, ela também é uma forma de representar uma divisão, certo? Se não aprenderam, vão aprender agora novamente. O que é quociente? Quociente é o resultado de uma divisão. Por exemplo, se eu divido 4 por 2, eu vou ter como resultado 2, sobra 0. E esse resultado aqui, ó, é o meu quociente, ok? Quociente é o resultado da divisão. Lembre-se disso. E o resto, ele pode ser desprezado, nesse caso, deu 0. Mas existem alguns casos, de acordo com o problema, que eu vou, ou eu posso dividir o resto e fazer a parte decimal do número, ou eu fijo que o resto não existe, ou eu posso usar o resto para outra coisa. É uma parte importante também que a gente tem que prestar atenção. Sempre o enunciado vai me dizer o que fazer nesses casos. Mas, vamos voltar à nossa aula. Quando é possível continuar a divisão? Vocês viram naquela imagem? Vários pessoas num aglomerado ali. Aí eu pergunto. Quantas pessoas a gente conseguiria colocar assim dentro de um metro quadrado? Dentro de um quadrado de um metro de lados? E dentro de um quilômetro? Então, gente, existe uma medida que é usada na geografia, principalmente, para determinar quantas pessoas moram em alguma região. É chamado densidade demográfica. Ela funciona assim. É um total de pessoas. É uma média, ou a divisão, entre quantas pessoas moram naquela região, total de pessoas, dividido pelo espaço daquela região. Por exemplo, a densidade demográfica da nossa cidade, Barreiros. Eu não sei quanto que é. Mas como que é feito esse cálculo? Pega toda a população de Barreiros. Toda a população de Barreiros. Você vai ter um número. Você divide essa população pelo espaço que a cidade de Barreiros ocupa no mundo. Ok? Aí nós temos a nossa densidade demográfica. Bom. Aqui, ó. Para indicar quantas pessoas. Para indicar quantas pessoas habitam em determinado espaço, utilizamos a densidade demográfica. O índice obtido pelo quociente. Quociente, ó. Quociente, resultado da divisão entre o número de habitantes e a área em quilômetros quadrados. Ok? Assim, ao dividir a quantidade de pessoas que compõem a população mundial, aproximadamente 7,7 bilhões de pessoas, pela área de terras imersas. Estou aqui, ó. Terras imersas. É essa região que a gente pode ficar, que a gente pode andar, que é a terra, onde a gente constrói e tal. Imersa acima do mar, tá? Que no caso é 149 mil, 107 milhões de quilômetros quadrados. Dividindo esse número, nós temos a densidade demográfica da nossa planeta Terra. Só que esse resultado aqui, ele nem sempre vai ser exato. Mas aí fica um questionamento para vocês. Como é que eu posso ter uma densidade de, por exemplo, 53,4 pessoas? Eu vou cortar uma pessoa assim, 10 pedaços e pegar 4? 4 pedacinhos da pessoa? Nossa, que estranho isso aqui, né? Bom, nesse caso, no caso de densidade demográfica, como nós estamos trabalhando com um número que representa uma média, uma média, a gente pode usar números quebrados, né? Agora, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer um sorteio de 20 chaveiros aqui, para 3 pessoas. Eu não vou quebrar um chaveiro em 3 partes e dar para os outros, né? Eu posso dar 6 para cada um e os outros 2 chaveiros eu vou guardar para mim. Ou vou jogar fora, né? Mas vamos prosseguir, senão não dá tempo. Como já foi falado no exágio de anterior, a densidade demográfica deu quebradinho. Que é aquele negócio, como que eu posso dividir em 45? 0,45 pessoas. Quando a gente está trabalhando com médias, valores medianos, de média, são valores aproximados. Então, pode-se usar esse tipo de valores quebrados. Aí nós temos aqui a área total do território brasileiro, essa daqui. E a nossa população. Então, como é que a gente faz a densidade do país Brasil? Tá aqui, ó. Pega a população, divide pelo espaço e nós temos a densidade demográfica. Sempre assim. Total de pessoas, divide pelo espaço, pela área. Temos total a nossa densidade demográfica. Aí nós temos esse exemplo aqui. Vamos ver se vai dar tempo de fazer os outros dois. Marcelo decidiu se desfazer da coleção de chaveiros que tem desde criança. Distribuindo 53 chaveiros. Gente, o cara do professor fez o 5 para o lado errado. 53 chaveiros. Ele vai dividir por 8 sobrinhos. 53, quanto que dá essa divisão? Com a 6 vezes 8, 48. 48. Então, vai dar 6 chaveiros para cada sobrinho. E sobra 5 chaveiros. Observem que aqui eu não vou usar esses 5. Eu vou desprezar o meu resto. Eu tenho um resto, mas ele não é importante, porque eu não posso quebrar os chaveiros em partes. E eu quero dividir cada sobrinho com a mesma quantidade de chaveiros. Eu poderia dar 1 para cada 1, só que 1 ia ficar com 1 a menos ali, ó. 3, né? Então, observe que alguns casos, como eu já comentei, eu posso desprezar o resto. Isso é um desses casos. Outros casos, não. Aqui eu já deixei as resoluções prontas, né? Fui esperto nessa daqui. Fabiana treina corrida em um parque cuja pista circular tem 1.400 metros. Num dia ela correu 4.900 metros. Quantas voltas completas ela deu? Se eu dividir 4.900 por 1.400, eu vou chegar de quociente 3. 3 é o restado da divisão e vai sobrar 700. Aí a gente volta para o enunciado. Quantas voltas completas ela deu? 3 voltas. Então, a gente ignora aquele resto. Certo? Aí nós temos esse outro exemplo aqui, ó. A Comissão Permanente de Vestibulares divulgou que essa quantidade de candidatos se inscreveram para um tal vestibular, para esse tanto de vagas. Para a gente saber quantos candidatos por vagas nós temos, divide a quantidade de candidatos pela quantidade de vagas. Nós chegamos nesse resultado. Nesse daqui eu já não posso desprezar o resto. Certo? Eu tenho que usar ele porque eu quero uma média, um valor mediano desse resultado aqui. Então, eu tenho que usar essa média e quebrar ela. A gente fala quebrar, tá? Mas a gente pega esse resto e divide ele para ver qual é a parte de um inteiro que ele representa. Ok? Então, o que é a divisão com quebra? Nós vimos aqui que em algumas atividades a divisão não foi exata. Em algumas delas nós usamos o resto para formar parte decimal do número e outras do resultado, né? E em outras a gente simplesmente desprezou. Então, o que é a divisão com quebra? São essas divisões que eu faço. E que eu vou pegar o resto e ver qual é a parte de um inteiro que ele representa. Então, gente, resumindo, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula eu vou trabalhar um pouquinho melhor essa questão de divisão com quebra, de quociente e fração. Essa aula eu queria... O principal objetivo é que vocês percebessem que há casos que eu posso usar o resto. Há casos que eu vou fingir que ele não existe. Ok? Essa é a parte importante dessa aula. Até a nossa próxima aula, pessoal!